...missas, pois já saiu, portanto, assim, do convento da ex-França. Ainda podemos ver alguns resquitos da vida com a usura, nomeadamente no colo baixo. A grado que lá existe, e que é um paro, e que é escuta de tantas preces, quantos homens já não se apoiaram, quantas mãos em prece, já não se aguentaram pela fé naquelas grades que tanto nos liga, que os assolianos tanto diz. Estas grades, de facto, são ainda um resquício, um sinal de que, de facto, o convento de ex-França era um mosteiro de vida, de clausura, de silêncio, e, portanto, que as irmãs que lá habitavam, lá desviam, na sua vida de deserto e na sua vida espiritual, não poderiam sair, segura a regra de vida de Santa Clara. Curiosamente, a própria matriz, a da anunciada, respeitou integralmente a própria regra da clausura, aquela própria, se obrigou por amor, e nunca participou na profissão da Associação de Cristo, não saiu, portanto, do convento de Nossa Senhora da Esperança, o que não deixa de ser, também, um facto extraordinário. Mas esta festa começou já muito cedo, muito antes ainda, do dia de hoje. Desde o início da presma e ao longo de semanas, dentro do convento de Nossa Senhora da Esperança, o andor do Senhor foi sendo restaurado e substituídas, e ornadas as flores de tecido e plástico, e renovadas também essas flores que adornam o andor, conjugando ano após ano, beleza e originalidade, que hoje, neste momento, nós agora admiramos e reconhecemos de facto. Esta manhã, enquanto se cumpriam as promessas mais ou menos dolorosas em redor do campo de São Francisco, ou no interior do convento, outros preparativos decorriam. A imagem do Senhor Santo Cristo foi descida do seu altar, no coro baixo, despojada da sua capa, e em volta, posteriormente, cumprindo-se a tradição, foi então colocada uma capa confeccionada no século XVIII, com o brocado do Monte Real de Dom João V. Então, em ambiente restrito e discípulos de solidariedade, foi organizada a procissão interna, que conduziu a imagem até à sala da roda. Aí, já se encontrava o andor, desmontado nas suas partes, e assente em dois bancos. A imagem foi então colocada cuidadosamente no andor, e revestida da capa...